Assinado o primeiro contrato do programa Terraforte. A iniciativa busca modernizar empreendimentos coletivos agroindustriais em assentamentos da reforma agrária. O Terraforte tem um orçamento de 60 milhões de reais por ano. O programa deve durar cinco anos e pode ser prorrogado pelo mesmo período. O assentamento Timboré, em Andradina, no interior de São Paulo, foi o primeiro a assinar o contrato. Cerca de 13 milhões de reais vão atender 4 mil famílias de 20 assentamentos do município, que tem como ponto forte a pecuária de leite.